Hoje, meus amigos, a gente vai para a praia, pela primeira vez aqui na casa da praia, mano. Seguinte, a gente tá indo, mano, com todos os carros, tá ligado? Vai ser um rolê nervoso, olha o Tesla novo do meu amigo, cara, milionário, né, mano? Você é milionário safado, né? Vamos para a prainha. Vamos para a praia? Brincar de areinha. E aí, Gui? Bora, pai, vamos curtir nossa prainha, pai. Vamos curtir a praia hoje, parceiro. Mano, hoje... Sol, tabaco com tudo. Mano, juro, hoje nós vamos curtir muito, velho. Nós vamos curtir muito, pai. De verdade mesmo. Rapaziada, eu tô curtindo todos os dias, já tô ficando até sem voz. Mas, mano, essas férias na praia tá sendo incrível, tá ligado? Vambora, Bruninho, vamos bater uma bolinha hoje. Tá ligado, né? Futebolzinho, pielinho, água de coco, muitas coisas. Isso aí, papai. Caipirinha? Caipirinha, com força. Ih. Gui. Gui pro tempo, mano. Gui. Você tá na dieta? Eu vou beber todas as caipirinhas pra... Você já tá indo? Já. Só falta nós? Você vai com qual carro, mano? Mano, eu vou com a Ferrari. Fechou. Vamos? Já que começou a beber, foi isso? Mano, então vambora, rapaziada, que hoje é prainha. Vambora, Hernan. Hernan, praia, Hernan. Vambora. Vambora. Que isso? Você vai dirigindo o seu carro? Ah, quer dirigir o meu carro? Não, eu quero dirigir o nosso carro. Ah, então vem pro nosso carro. Oxi. Eu posso dar uma voltinha? Com certeza. É que eu tô muito tempo sem dirigir, já. Ah, então entra aí pra você relembrar as origens. Nossa. Pra você relembrar de onde você veio. Ai, mano. Não é por isso que eu gosto de amigo rico, velho. Eu não preciso nem mais ter carro, eles têm todos. Mano do céu. Você tá doido, meu parceiro? Obrigado, Coronado. É nóis, tá bem rico. Gostei de se deixar rico. Você me deixou fortão. Eu deixei fortão. Você tá louco, moleque. Ainda vai pra praia, rapaziada. Hoje é dia inteiro. Só de maizinho, prainha, só coisa boa. Ele vai de Ferrari, hein? Vai de Ferrari. Vai ser legal, hein? Rapaziada, também deu pra praia. Calma. Mano. O Camaro do Coronado tá comberrando, pai. Esqueça tudo. Eu ando tudo. Nossa, pra caramba, nego. Você tá doido. Mano, olha lá a praia. Tá vendo, rapaziada? Lá na frente. Tamo chegando. Nossa, mano. Nossa, que susto. Você tá doido? Acho que esse moleque chegou aqui, ó, pra estacionar, ó. Cheguemos. Nossa, não é nem pra estacionar. Como que passa aqui? Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Coronado, vai pegar. Parece que ele não faz. Ai, viado, vai pegar. Mano, o Camaro é muito grande. Mano, mano, do céu. Tá pertinho. Tá pertinho do meu fio. Caraca. Passou o rufo. Amém. Então bora lá, rapaziadinha. Vou mostrar o site da Blaze pra vocês. Lembrando que é pra maior de 18 anos. E o melhor de tudo. Usa o meu código, Léo2022, pra você ganhar até mil reais de bônus. E 40 rodadas grátis, meu parceiro. E o melhor de tudo isso, que agora a Blaze abaixou o depósito mínimo pra um realzinho. Você faz o depósito pelo Pix e também saca pelo Pix. Entendeu? Mano, é bem rápido e fácil. E eu quero falar pra vocês ir na Blaze com o intuito, mano. De se divertir. Jogue com responsabilidade, tá bom, gente? E ó, vem pra se divertir. Você pode tanto ganhar ou quanto perder. Jogue com seus amigos, se divirta, tá bom, rapaziada? Então, bora pra Blaze, que meu amigo lançou jogo novo, meu irmão. Vem cá, que agora lançou esse aqui, ó. Fortune Doble. É isso mesmo, a gente vai jogar ele hoje. Então bora lá, rapaziadinha, jogar o Fortune Doble. Colocar milzinho aqui no vermelho. E vamos embora, meu parceiro. Lembrando que o dourado, ele é vezes 250. Ele é muito bom de ser jogado, tá ligado? Vai, vermelhinho. Boa, vermelhinho. Boa, vermelhinho. Eu já ganhei o dobro. Ganhei dois mil reais. Coloquei mil, ganhei dois mil. E é assim que funciona, rapaziada. Esse aqui é o novo jogo da Blaze, Fortune Doble. E você que não jogou ainda, mano, bora jogar. Deposta o mínimo de um realzinho. E usa o meu código, Leo2022, pra você ganhar os bônus, demorou? Lembrando que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias e semanas pra te atender. Então é isso, rapaziadinha. Esse aqui, mano, é o novo jogo da Blaze. Eu espero que vocês tenham gostado, meu parceiro. Lembrando de usar meu código, depósito mínimo de um realzinho no Pix. Se divirta com seus amigos. E é isso, mano. Boa sorte pra geral que foi jogar. E vambora, meu irmão. O que é isso? Desbloqueamos um novo mapa? Mano, que isso? Que mapa é esse? Mano, olha só como que é a praia aqui de Jurerê, meus parceiros. Mentira. Nós estamos entrando dentro da areia com os carros, pai. Nervoso. Caralho, que louco. E agora? Será que vai ter como nos parar aqui? Ah, se pá. Nossa, o Gui atolou, minha. O Gui atolou. Mano, o Gui atolou muito. Olha, eu tô atolando também. Tá atolando? Tem que ir devagarzinho. Tem uma vaga agora. Onde vai achar uma vaga? E agora? Eu acho que eu vou parar lá em cima. Tem que ir liberar? Não, ali não era o assinamento. Aqui não vai, mas vai atolar. Aqui tá tristeza. Vem lá no vento e dê uma vaga, velho. Senão eu não vou lá, não. Mano, que isso? O Gui tá atolando na areia. Pô, não tem onde pôr mesmo, Léo. Onde que vai pôr esse carro? Atolou, Gui? É, não tem mais vaga. Pô, não tem mais vaga, Léo. Vai atolar ali, velho? Pior que não atolou, mas é... Oi? Tipo assim, ele achou a última vaga, tá ligado? Era ali. Bora, bora, bora. Seguinte, meu parceiro. O Thiago falou que tem umas vagas lá na fecha no restaurante. Beba aí e come umas porçãozinhas lá. Que aí dá pra estacionar lá, tá ligado? Ô, Thiago, lá deu certo? Nossa, será que não vai atolar aqui não, mano? Tem que ir bem devagarzinho, denota. Se acender, né, ele enrola. Não, é sozinho. Mano, o carro tá de lado. O carro tá de lado. Tá de lado? Mano, o carro tá de lado, meu parceiro. Juro. Agora aqui já ficou... Mano, vamos ali, ó. Que louco, pai. Você tá com o carro na praia. Você tá com o carro na praia, mano? Na areia. Viado, o carro tá de lado, mas tô em choque. Vai fazer um drift em câmera lenta. Choque, viado. Tu em choque, viado. Ele tá na praia. Mano, ele tá na... Mano, isso aqui pode? Pode? Eu acho que pode. Pode isso. Isso pode? Você tá louco, pai. Mano, juro por Deus. Nós entrou de Camaro na praia, meu irmão. Eu só não fiz nenhuma gracinha, né, rapaziada? Porque eu nem sei se tava podendo, mas eu já... Pronto, já ficou. Mano, paramos o carro. Ufa! Ufa, deu certo. Deu certo, pai. Mano, seu Camaro entrou numa praia. Eu não areia, eu tô meio do mar. Que louco, que louco. Que rolê massa. Mano, juro, rapaziada, nunca fiz esse tipo de rolê na minha vida. Mano, chegamos todo mundo aqui na praia. Cê tá doido, meu parceiro. Esqueça tudo aqui com um lugar lindo, mano. Lindo, lindo, lindo. Olha isso. Mano do céu. Rapaziada, chegamos na nossa base e é isso. Nossa mini base. A gente... Aqui é nossa base ou não? Aham. Gostei. Vamos fazer o seguinte, entra todo mundo aqui na nossa base pra gente se proteger do sol, gente. Entra aí, porque... Entra aí, coronado. Mano, eu acho que todo mundo cabe aí, né? Deu certo, né, gente? Aí, ó, deu certo, mano. Todo mundo... Deixa eu ver se eu acabei também. Aí, mano, ó. Tem gente que tá todo mundo apertadinho assim, ó. Ninguém... Mano, a pessoa não vai cobrar a roupa. Mas ela fica de lateral, viado, eu acho. Meu Deus, faz de lá pra ficar de vento. Mano, sabe o que eu acho que a gente não vai ter que fazer? Fazer igual o que o Gui falou. Presta atenção que eu falo com vocês, seu bicho. O que você tá fazendo, coronado? Tentando fincar. Vamos lá fazer uma base, então? Bora, bora lá. Vamos lá pegar uns bagulho ali pra comer, né? Pega aquelas cadeiras, traz pra cá. Mentira que era isso aqui que é feio. Isso aí é pra fazer isso, mano? É, precisa ser pra isso, ó. Caralho, caramba. Criar departamento, né? Criar departamento, hein, coronado? A gente acaba... Achei que era pra sugar os outros, né? Jogar pipa no ventilador, né? É, né? Vai montar uma base, demorou? Vamos montar uma base. Vamos, então. Entra aí também, mano. Nossa base aqui tá bem confortável, né? Fica todo mundo junto, hein? Nossa, Tiago, você só vai aí, Tiago. Cadê o Tiago? Tá bem pertinho. O Tiago, galera, conseguiu estacionamento pra nós. Aí chegou ali... É, na verdade, não consegui, mas agora tá aí. Já chegou muito de Guelena. O Tiago ganha na voz, viado. O Tiago tinha que ser... Sei lá, viado. Vários empregos, se eu posso citar aqui. Só que eu vou... Não, vai dar ruim, se eu falar. Bom, rapaziada, a gente saiu aqui do restaurante e a gente conseguiu pegar a base. Base dos meninos vai ficar fortona agora, pai. Esqueça tudo. Não é aquele negócio que o Tiago montou ali, não. Não, o Tiago tirou pira. Mano, o Tiago fez só um guarda-sol, mano. Olha ali, aquele azul. Aí, rapaziada, essa aqui é tudo nosso. É tudo nosso. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos montar a super base, pai. Tudo, tudo. As mesas, tudo. Peguei guarda-sol pra nós, mesa pra nós, cadeira pra nós. Pegamos tudo pra nós. E já vai chegar um barra ordinho de cerveja de Heineck pra nós também. Vai pirinha pra nós também. Chama, bebinha. Começou a praia, meu patriarca. Aí, Tiago, minha base é mais forte que a sua. Esqueça tudo. Como que não? Aí, ó, vamos montar a base. Tamo montando a base. Esqueça tudo, pai. É a base. Aqui a mansão é forte. Vem pro E-TBD. Boa. De vir em meio-dia. Mano, e você não tá ligado que tá chegando pra nós aí? O quê? Baldinhos de cerveja Heinecks. Porque nós tá de... Tem, pai. Léo. Que bom, Léo. Você vale ouro, cara. Não, tá vendo, né? Tem que dar um anel. Ligado, pai. Sabe o que tá vindo pra nós? Ah. Caipira. E sabe o que tá vindo? Eu vou fazer um desafio, galera. É, quem não beber vai ganhar 10 mil reais, hein? Eu acho que eu vou perder. Ô, Coronado, você não vai beber que você vai voltar dirigindo. Que hoje é meu dia de praia. Ó, rapaziada, tá vindo com a base inteira. Aí, eu vi vantagem, meu parceiro. Você tá comigo, né, pai? Esqueça tudo. Ó o maldinho pra nós. Ó o maldinho, ó o maldinho. Quem vai voltar dirigindo é o C, né, eu? Ah, o C. Coisa boa. Se liga, meu pai. Você queres ou não queres? Mano, quiseram. Aêêêêêêêêêêêê. Que coca. Que coca, cara? Que coca, cara. Como assim, coca? Que coca, coisa normal. Mano, tá ligando uma pipinha aqui. Pipinha no ar, coisa boa. Tô fazendo um visual do pico pros meus amigos. Mano, de verdade mesmo? Que idi. Ô, Machão, olha o coca. Ô, porra, diabo. Sai, porra, diabo. Tá, porra, diabo. Baixa, baixa. O porra, diabo achou a pipa ali, ó. Obrigado. Caralho. Mano, tá ficando bonitinho, hein? Ó, obrigado, patrão. Tão fazendo uma base mesmo. Olha aí, ó. Ó, mano. Tá ligado relaxado. Tá ligado pra quebrar. Ah, com prazer com essas coisas da boa. É, moleque. E hoje até os cameraman. Tá liberado? Tá liberado, parceiro. Ah, então segura aqui, pô. Pô. Menos do coronado. Então segura a câmera aqui. Tá ligado pra você. Vai lá, vai lá, coronado. Vai lá. Tá demitido. Já ganhou. Tá ganhando. Tinha os concursos pra ele mesmo, esse dorista. Epa, é isso. Isso aqui é pra ir. E as caipiras? Que tá chegando já. Mentira. Eu vou lá de novo. E as porçãozinhas de camarão? Quem que é? Esqueça aquilo. Só vê as calorias aí. Ah, você não pode, né? Porção de camarão. Tá bom, eu vou fazer uma saladinha pra você. É, tem 21 calorias aí. Não sabe, gente? Não, eu vou perguntar pro meu luto. A chupa não é nada. Eu vou perguntar pro meu luto. Não é caloria, mano. É sobre foco, sobre coisa. Isso aí é sobre, mano. Sabe o que mais? Mano, disciplina. Equilíbrio mental, disciplina. Tudo aquilo que você não tem na sua vida. Sabe por quê? Nossa. Porque você, irmão, você não é focado no que você faz em nada, tá bom? Fica que você já coloquei o shape. É, fico. Começa. O rolo é de poço. Falando isso pra mim. Motivação. Você não é focado, falou o cara assim. Eu não falei nada. Só em guia o shape. Tá bom, mas é sério. Nossa, eu sou um dos também, né? O MC Coronado tá se revelando. A baseada. Eu acho que a base já tá sendo montada. Vocês gostaram? A base veio forte, Fábio. Boa, boa. Tá da hora? Vou lá voltar a pegar mais suco. E como? Guaraná. Vou pegar... Porção de camarão. Não, já pedi. Bacata frita. Riscas do marco. Comprar mais um monte de Heineken e uma porçãozinha. Ah, não. Nem precisa de porção, né? Só as Heineken. Pô, sabe o que é uma porção? Hã? Hum... Deve estar lá pelo meio do mar já, né? Fazendo o Renanzinho. Olha, rapaziada. Que massa, meu parceiro. Que massa. Que rolê, mano. Vida de bacana, né? Não, vida... Vida de bacana. Vida de menino legal. Gostei. Bom, rapaziadinha, agora que a base já tá montada. Vamos curtir esse dia inteiro de praia com meus amigos. Isso é louco. Agora eu vou soltar até uma pipinha, pai. Esqueça tudo. Ó. Bora. Vamos lá, rapaz. É isso? We, we head in the town. See what it's about. Barely need a shirt. Though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heatwave There's a heatwave rolling in There's a heatwave, yeah There's a party in the streets And the city's on flight There's a party in the streets And the city's on flight There's a heatwave rolling in There's music in the streets We're moving to the beat There's something in the air That makes the city come alive A breeze that makes you hide We'll be up too late tonight Love, yet another chance Pretty people holding hands Uplifted by the night The way that it should be Let it slip away Cause this might be our final summer day There's a heatwave There's a heatwave rolling in There's a heatwave, yeah There's a party in the streets And the city's on fire There's a party in the streets And the city's on fire Take it Let's go We're going Let's go Go, go, go Go, go Go, go Go, go Go, go 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 Viadinha, agora está o Renato e o Renato jogando, mas o nome disso aqui é Frescobal. Mito passarinho agora. Foi, pegou. Antes é ruim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai no gol, vai no gol, vai no gol. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 esse dia, aproveitando minhas férias com meus amigos e espero que vocês também estejam aproveitando as férias com sua família e com seus amigos, com as pessoas mais próximas. É isso, vou deixar esse vídeo já por aqui, se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí.